Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. Este vídeo foi um pedido do Padrim, se você quer pedido do Padrim E hoje, jogaremos um dos melhores games de todos os tempos da história Da Ninja Warriors, de novo! É, pois é, e aí estamos vendo a história A história, é, era um país muito feliz e alegre e lindo e cheiroso Até que chegou um ditador e disse, vou tomar tudo E aí ele deu um golpe de estado e, 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 e aí tomou tudo E aí fudeu a população Pegou a população, botou de quatro e, 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 e enfiou uma tora em todo mundo E aí a população disse, nós não gostamos de tora, você, você é um mau governante Ele disse, e passou com um tanque por cima da população E aí a população cansada de ser oprimida e ter de comer fraldas sujas Tomou a única decisão que lhes cabia Construiu três robôs ninja E os mandou derrubar o tirano Que lhes tirou a liberdade Não, sério, essa é a história do jogo Essa é a história do jogo Essa é a história Olha o RoboWay Esse momento mostra como foi construído Como foi construído um instrumento de liberação opressiva Ou seria a liberação da opressão Dos revoltosos Olha aí, ó Com o logotipo passando por cima Como eles conseguiram trabalhar com esse ninja E aí fizeram uma waifu É claro É claro que fizeram Pois é lógico E é lógico que eu vou jogar com ela, né Porque, pelo amor de Deus Vocês falam como se não me conhecessem É que vocês falam Quais as opções? Um ninja enorme, um ninja magrela e uma waifu Me dá waifu É claro que eu vou Eu quero que Eu quero que Os vilões contemplem A beleza A beleza Da mulher assassina Enquanto levam facadas na cara É Pois é Mas sim, o plot do jogo é aquele mesmo O plot do jogo é O plot do jogo é Uma rebelião popular Construiu três robôs ninjas assassinos Pra derrubar um governo tirano É Isso levanta muitas perguntas, né Por exemplo Por exemplo Era um governo tirano Que tomou todos os recursos da população E fudeu todo mundo Como essa gente conseguiu construir Três robôs Como? De onde veio o orçamento? Como? Ok A ninja waifu eu até enterro Os caras pegaram e pensaram Ok Nós precisamos construir um Precisamos construir robôs para Para derrubar o governo Como faremos? Todo mundo vai ter que ajudar Como faremos? Aí chegou a nanisa Olha Olha Eu tenho uma real doll Sabe Tem uma real doll Que eu comprei Real doll que quer Aquelas bonecas de fuder Você sabe Se você é um fracassado Como eu Que não consegue falar com uma mulher Sem cagar na calça Você vai na internet Gasta 4 mil dólares E compra uma boneca realista Pra você meter E fingir que é feliz É Eu tenho uma Não estamos surpresos Ananias Nem um pouco Bom Traz tua real doll Aí A gente desmonta O fusca Do 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 As peças Dentro Dela E vendo O que dá Então assim A Kunoite A loirinha Eu até Entendo Até Entendo Os outros Dois bonecos Que É um ninja De 3 metros E meio De altura Que quando ele anda Ele Causa estrondos De tão pesado E um ninja Magricelo Um ninja Com a constituição Física De um De um Jogador De Warcraft E jogador De League of Legends Todos tem o mesmo Peso da Rússia Um jogador De Bom Enfim BOOM Lá se foi Lá se foi Robo Arnold Quer dizer Eu fico pensando Se nesses livros De tática De guerrilha Existia um capítulo Que ensinava Como construir Seus próprios robôs Você sabe Esses livros Que molecada De faculdade De humanas Adora Compartilhar No facebook Para se sentir Revolucionária Né Manifesto De Che Guevara Avistem-se Compañeros Basta Que lo sabes Se queres derrubar Governo Governo Opressor Vocês devem Provoir Bonecos Samurais Bota La teta Nela lora E dales facas Para que Esfaqueie O capitalismo Salvaje Com La potencia De un motore Hasta la victoria Siempre É Se os guerrilheiros Na vida real Tivessem ensinado O mundo Como construir Robôs assassinos A história Seria muito Mais interessante Eu provavelmente Estaria do lado Deles Pô Olha aí Olha aí Marighella Ensinou Como fazer Tua própria Waifu mecânica Mas é lógico Que eu vou Pronto Eu tô transformando Se ele Display Uma coisa Mais política Do que deveria Daqui a pouco Vai chover Retardado Nos comentários Eu tô fazendo Uma piada Tanda piada Guarda um fundinho De verdade Então vamos Falar de Ninja Warriors The Ninja Warriors Again Que eu estou Jogando Na semana Em que este Game Se torna Obsoleto Vejam bem É porque Que ao final Desses sete dias Será lançado Ninja Saviors The Warriors Return Que é um reboot Desse game Que por sua vez Também é um reboot É Esse é o segundo game Na franquia Ninja Warriors O primeiro Foi lançado Para fliperama Pela Taito Em 1900 E bolinha Né E era um Beat'em up Linear Extremamente Simplório Sabe Sabe Você Movimentação Linear Pela tela Não era como Double Dragon Ou Final Fight Que a movimentação É livre Não Era assim Era só direita Para a esquerda Como vocês estão vendo A diferença É que o fliperama Da Taito Não tinha Combos Não tinha Não tinha nada Literalmente Você dava um peteco No inimigo Ele caia morto Ou tacava Shurikens E Mesmo efeito Você tinha Só duas opções De personagens A Kunoite Ou Ninja Azul Que na versão De fliperama Nada mais era Do que Uma versão masculina Da Kunoite Nada diferenciava Os personagens O único Chamariz Que o fliperama Tinha É que a tela Dele era enorme Literalmente O fliperama Da Ninja Warriors Ele usava Três telas Para compor A tela do jogo Alguém na Taito Olhou e disse Vamos colar Três fliperama Com fita crepe E vai ser do caralho E era isso Que o jogo Tinha a oferecer A molecada Olhava a máquina Daquele tamanho Puta que pariu Essa É Logicamente Os portes Para consoles Domésticos De Ninja Warriors Deixavam muito A desejar O primeiro port Decente desse jogo Foi para o Playstation 4 Que usava Tela em HD Para simular O efeito De três monitores De fliperama Colados um no outro Eventualmente Eventualmente A Taito pensou Olha Nós temos Uma franquia De ninjas Que são robôs E tem uma waifu É sucesso Vamos lançar Para a Super Nintendo Mas vamos fazer Ser bom Aí a Taito Tomou uma Me solte Solte minha waifu Filha da puta Me fez perder energia Desgraçado Eu estava aguardando Para depois Robô chupador De cavalos Morra E agora Eu vou ter que enfrentar O Leatherface Do Oriente Sem estar com a energia Cheia Puta que pariu Viu Tudo bem Vem cá Filha da puta Mas enfim A Taito Decidiu fazer Uma versão decente De Ninja Warriors Para a Super Nintendo Como conseguiram isso? Convocaram a Natsumi Aquela empresa Que só faz game bom Natsumi Responsável por Shatterhand Pocky Rock Wild Guns Mas só game divertido Difícil pra caralho E eu mantenho Não tem um game ruim Da Natsumi Nada Harvest Moon Os games da Natsumi São jogos Olha Você pode pegar Para jogar Você pode jogar Para sempre Porque eles nunca cansam Eu nunca cansei De Ninja Warriors Ou Shatterhand Ou Ou Pocky Rock Os jogos da Natsumi São bons São bons E Natsumi caprichou Na primeira coisa Que eles fizeram Olha Vamos botar Três personagens E eles vão ser Diferentes Um do outro Não vai ser Aquela bosta Do fliperama Não Onde O que muda O robô Menino da menina É só É só o DLC Que ele tem Entre as pernas É Não, não, não Vamos fazer com que eles Sejam diferentes De verdade E aqui Não Aqui os personagens Seguem o princípio De Final Fight O equilibrado Que é a kunoite O forte Que é o ninja E um ágil Que é o kamaitashi E os personagens Ganharam ataques especiais Também Essa explosão Por exemplo Né Ah Coisa maravilhosa Coisa linda Coisa Plena Cheirosa Né E agora O jogo vai ser relançado Em HD Pra Playstation 4 PC Se eu não me engano Switch E também pro Mega Drive Né É No Japão O game se chamou The Ninja Warriors Once again Ou seja É a progressão O primeiro jogo Se chama Ninja Warriors O segundo Se chama The Ninja Warriors De novo E o terceiro É The Ninja Warriors The Ninja Warriors De novo Mais uma vez Ou Quase isso É Os Estados Unidos Pensaram que o nome era O nome The Ninja Warriors Once again Era idiota E ia confundir Os consumidores Trumpianos E batizaram de The Ninja Saviors The Warriors Return O que é igualmente imbecil Porque se você não sabe Que o jogo é um remake Chamar de The Ninja Warriors Once again Ou The Ninja Warriors Return É a mesma coisa Quem não conhece A franquia Vai olhar e dizer Retornaram de onde? Retornaram de onde? Meu Deus Pobre Esponja É É E Mantendo a tradição Dos remakes Que a Que a Natsumi faz Pra Pra geração atual Que incluem The Ninja Warriors Once again E Wild Guns Reloaded Mantendo a tradição Que eles iniciaram Em Wild Guns Reloaded The Ninja Warriors Once again Porque eu me recuso A usar o nome americano É muito imbecil Ninja Saviors Ninja Saviors Que coisa de adolescente O que é apropriado Considerando que isso é um É um game de 16 bits Mas bom Tá bom Onde eu tá Então Mantendo a tradição De Wild Guns Reloaded Que tinha Personagens a mais E Graficão refeito E tudo mais The Ninja Warriors Once again Tem novos personagens Jogáveis Tem um monte De coisa que não tinha No Super Nintendo Por exemplo A versão de Super Nintendo Não tem modo Pra dois jogadores Então se você Tinha um amigo Tá assistindo Desse canal E quer dizer Que tem um amigo Se você tinha um amigo E ele ia na tua casa Ele não podia jogar com você Ele tinha que ficar Assistindo você Defenestrar Governo opressivo Governo opressivo Composto de samurais Os soldados Eu até entendo Mas Que governo opressivo É esse que tem mutantes Olha aí Um mutante Olha esse cara aí Quem é você? Você é uma sécula Do governador do mal? Não Não, não Eu sou vereador Eu fui eleito Democraticamente Você foi eleito Democraticamente Num governo tirânico Que dá golpes de estado Você quer me enganar? Claro que eu fui eleito Democraticamente Você não vê Você não vê O meu amor Pela justiça E por todas as coisas vivas Simbolizado pelo fato De que eu lanço explosivos E fico invisível? Tem uma coisa a ver com a outra Cala a boca Vote em mim piranha Eu não voto Eu sou um robô Eu não tenho direitos Civis Nem faz de mulher Aparentemente Ai Opressor Em mão do canal É que como espada Como ousa Como ousa Deduzir meu gênero Exploda Ai Hasta la vitória Sempre Eu sou revolucionário Eu que devo falar isso Ah é Mas então Voltemos ao remake Que além de trazer um modo Para dois jogadores Que você nunca vai usar Seu incel Sem amigos Também nos apresenta Dois novos robôs Combatentes de ditaduras Novamente Seguindo o exemplo De Wild Guns Reloaded Que além de trazer de volta O chadão e a peteca Do game original Nos apresentou um bacê E uma gorda combatentes Do crime do Velho Oeste É The Ninja Warriors Once again Nos apresenta Hayden Yaksha É Hayden Que pode ser considerado O robô O Transformer Mais preguiçoso De todos os tempos Que é basicamente Um caminhão Com pernas E uma cabeça de caveira Que é um bicho Tão grande Que pode pegar os inimigos Um em cada mão E bater eles Como se fossem Latinhas de cerveja Apropriadas por Stone Cold Steve Austin E que é o personagem Que todo boçal Que não entende de games Vai escolher pela primeira vez Vocês sabem Aquele cara Que só joga game de browser E mobile Aquele lá Aquele Aquele teu amigo Que tá jogando O jogo de browser De Game of Thrones Ai Já pode jogar com o G-Sark Ai Os G-Sark São tão legais Ai A área Foda sensata Ai Esse daí Esse cara Ele vai olhar Pro trailer E ver o Hayden Como ele é grande Ai Esse robô Deve ser invencível Ele é tão forte Vou jogar com ele E não percebe Que um bicho desses Deve ter um hitbox Tão grande Que todos os ataques Inimigos pegam nele Se você não aprender A jogar Você morre em Dois segundos Com o bicho É o mesmo cara Que o primeiro personagem Que ele escolhe Pra jogar em Street Fighter É o Dalsim Porque Ai É borrachinha Ai Que vai ser mais fácil Vou manter o inimigo Longe Vocês tão vendo esse tanque Esse tanque É uma referência Ao primeiro chefe Do Ninja Warriors Original Que era um tanque De guerra Que era imbecil De vencer Porque o hitbox De ele Olha eu usando O termo hitbox Duas vezes Olha como eu sou Um gamer profissional O hitbox dele Era todo zoado Era um bicho irritante E a Natsumi Ao invés de trazer de volta Uma batalha contra um chefe Que deixava os jogadores Estressados Não Só fez uma referência Olha como a Natsumi É foda Olha como a Natsumi É foda Só faz coisa certa Só faz coisa bonita Como essa Essa robô Linda Essa Maria Alexandre Mascarada Delícia Maravilhosa E a outra personagem Nova De The Ninja Warriors Once again É a Yaksha Que é uma personagem Que me faz suspeitar Que alguém da Natsumi Tá me espionando Porque a boneca Olha Ela tem um metro e cinquenta e cinco De altura Parece a Ravena Ou melhor Parece uma versão Nipônica da Ravena E tem peitos gigantes E é uma robozinha O óbvio O óbvio ululante Parece que alguém Pegou uma lista Com todos os meus fetiches E marcou X Em cada item Porque eu vi essa personagem Na hora Meu Deus do céu Mas eu tenho que ter esse jogo Mas eu vou comprar No dia do lançamento E vou esfregar ele na cara E vou É E além disso Eles aumentaram O tamanho dos peitos Da Queen Noite E animaram Com muito carinho A forma que os peitos De ambas as personagens Balançam como elas andam É Refizeram o gráfico Só pra Só pra colocar Movimentação De seios Em 2D No jogo Mas olha O Japão não tem Mais fodas pra dar Não tem Não tem Quantos produtores de games Americanos Estão Todos lá Se encurralando Então nós Nós removemos os seios De todas as nossas lutadoras E E colocamos armaduras De corpo inteiro Fechado nelas Porque Nós somos contra A sexualização E a objetificação Da mulher E os seios Nada mais são Do que uma arma De opressão Do patriarcado Contra as fêmeas E nós achamos Que os seios Devem ser cobertos Apagados E oprimidos Exceto Se a mulher Quiser mostrar eles Em público Como forma de protesto Pra amamentar os filhos Então nós achamos Que os seios Devem ser banidos E ao mesmo tempo Exibidos na sociedade Porque Porque não há nada De contraditório Em nossas posições Porque nós somos Somos politicamente Engajados E o Japão Tá lá Simplesmente É Eu fiz uma gostosa Tetuda Porque eu gosto De gostosas tetudas É Eu coloquei 50 mil polígonos Na raba Da 2D Porque eu gosto De raba É Pois é É Vocês viram Nossa nova mecânica De suor Em Dead or Alive 6 A menina Começa a lutar Fica suada E aí Se tiver lutando Num lugar frio Ela fica com Mamilos entumecidos Que podem ser vistos Na roupa É E você já jogou Um novo Senran Kagura? Agora com 30% Mais Loli É Deus abençoe o Japão Deus abençoe o Japão Meu Deus do céu Que País Maravilhoso Eu digo pra vocês Nos dando Waifus Como se não houvesse Amanhã O que levanta Ainda mais perguntas Sobre o enredo Desse game Quer dizer que o Ananias Tinha duas Real dolls Que ele levou Pra rebelião Escolher Com qual delas Eles preferiam Fazer uma assassina Mecanizada É isso O cara chegou Lá na base Aqui gente Aqui ó Escolham Escolham Porra Ananias Duas É É Eu trouxe aqui Pra vocês terem Vocês terem opções Como vocês querem Que a morte se pareça Como Com uma loiruda europeia De olhos verdes Que desperta Suas gônadas Internacionais Ou como A lore japonesinha De peitos enormes Com quem você sonhava Em fazer uma espanhola Na quinta série Você tem problemas Sexuais Não resolvidos Ananias Poxa vida Me diga O que eu não sei É Bom Muito bem galera Pega as duas E transforma em robô O que é as duas É as duas E o que que eu vou comer Agora gente Porra Ananias Usem as mãos Como todos nós fazemos Mostrem pra ele senhor O que Mostre pra ele Mostre pra ele Como nós fazemos Olha Eu não quero esfregar Uma na frente do Ananias Faça uma Em nome da rebelião Desculpa Ananias O chefe mandou Eu Ok Vamos ver Faça com a mão esquerda Só pra mostrar pra ele Que você é Adepto da variedade Vamos fazer o que É É Mas bem Pelo menos agora Teremos essas duas Waifus Que serão reconhecidas Pelo Serão nada O que eu tô falando Ninja Warriors Once again Vai ser um daqueles games Que Vai desaparecer Em meio ao oceano De títulos digitais De todos os mercados Virtuais que tem Vai ser um daqueles jogos Que assim A maioria das pessoas Esbarram por acidente De vez em quando Não O que que é isso Ninjas O que que é Deixa eu jogar Ah legalzinho o jogo Vai ser um daqueles games Que você Você vai ver o perfil Da pessoa Tem Dois Dois ou três troféus Que o cara destravou Jogando em quinze minutos Ele nunca mais Tocou no game É Você vai no perfil Do cara Tem lá Trezentas e noventa e duas Horas de Overwatch Quinze minutos De Ninja Warriors É Pois é Coisa Eu aqui torcendo Pra Kunoichi E a Yaksha Não serem Waifus esquecidas Que a Kunoichi Já é Com Kunoichi Ela entra no time Vocês lembram Do meu vídeo anterior Que eu falei Que a China Do Contra Hard Corps É uma waifu esquecida Eu falei isso E um amigo meu Chegou pra mim E me mandou um link Aí eu olho Google imagens Cheio de fanart Da China Então ela não é Uma waifu esquecida Que coisa Será que ainda pode ser Considerada Considerada Waifu esquecida Se noventa e cinco Por cento dos fanartes Dela forem Uma merda Nesse caso A Blaze De Street of Rage Também é uma waifu Esquecida Que a Kunoichi Com certeza é Por mais Por mais Delícia que ela seja Ela é uma personagem Incrivelmente genérica Ela tá basicamente Vestindo uma Ela basicamente Tá vestindo um cosplay Incompleto De Chapolin E é uma loira Ela parece Aquela menina De faculdade Que fez Que fez O cosplay De armário Mais Imprestável Que podia Pra ir na festa De Halloween Dos amigos É É que nem Um vagabundo Que joga Game de mobile E se acha A última bolacha Da peteca Toda turma De amigos Tem uma menina dessas Toda turma De amigos Festa fantasia Você pega E faz um puta Cosplayer Elaborado De Undertaker O outro vai De Toguro O outro vai De Gene Simmons Com direito A cuspir sangue E ele morde A língua E pra vomitar É Aí tem tua amiga Que vai De Stormtrooper Sensual Ela bota Uma camisolinha Um baby doll E um elmo De Stormtrooper E vai com o blaster Do Han Solo O que que você Ah eu sou Um Stormtrooper Sensual Olha Não vou reclamar Do fato de poder Tá olhando Pra você Vestir um baby doll Semi transparente Não vou reclamar Mesmo E nem vou julgar Seu caráter Nem sua moral Eu vou julgar Tua preguiça Que puta que pariu Vai ser preguiçosa Assim na casa Do caralho Vai ser preguiçosa Pela madrugada Pela madrugada Gostava fazer um cosplay De Elvira Ou Vampirella Gostava né Gostava Vai de Niel E de Holy Avenger Mas não Ai eu sou Stormtrooper Caralho Isso aí nem é um elmo De fantasia De Stormtrooper Isso aí é a caixa Da tua edição especial De Star Wars Você pegou a caixa E raspou Todo o interior dela Com uma colher Pra usar de elmo Você fez os furos Com a Black & Decker Do teu pai Ele teu pai fez Pra você Teu pai fez Ah minha filha Gosta tanto de Star Wars Não gosta nada Tá destruindo Uma caixa de edição especial Você tem que Star Wars Tá tão na merda Hoje em dia Que sim Eu aconselho Destruam toda a memorabilha De Star Wars Que vocês encontrarem Pegue uma daqueles Pegue uma daquelas Marretas de quebrar calçada E acerte Sua edição especial Dos Blu-rays Com ela Porque é isso Que Star Wars merece Hoje em dia É Mas falamos um pouco Desse chefe Que É mais um exemplo De que a ditadura Não dá a mínima Pro tipo de pessoa Que contrata Contanto que ela Faça o serviço É Quer dizer Não basta terem Samurais e mutantes Engordando suas fileiras Não Eles também contratam Street Fighters falidos Né Quer dizer Ó essa voadora Beleza Olha aí Sabe o que esse chefe Me lembra? Me lembra aqueles lutadores Daqueles games genéricos Que tentavam desesperadamente Copiar Street Fighter Vocês sabem Fighters History Aquelas bostas que a gente jogava Quando a máquina de street Estava muito lotada É o que esse cara É o que esse cara me lembra Né É É Que ditadura colorida Essa viu Que ditadura O que Me lembra Né Me lembra aqueles filmes Tipo Desejo de matar Que os vilões Que os vilões são assim Vilões de cinema Não são bandidos reais É só aquela coisa Bem caricata Né Desejo de matar 3 Que a A gangue que está Aterrorizando o bairro Assim Um dos personagens Se chama Risadinha Um dos bandidos Que o O Charles Bronson Mete um balaço O nome do cara É Risadinha Sério O Cody Perrando no fundo Porque é claro Que ele está Perrando no fundo É lógico Quem assistiu Desejo de matar 3 Sabe Charles Bronson Mata o cara E os colegas dele Ele matou o Risadinha Cara Ele matou o Risadinha Porra Warriors Os selvagens da noite Mas aquilo Aquilo é um jogo De videogame Aquilo não é um filme Sobre gangues De Nova York É um jogo De videogame Porra Uma das gangues Uma das gangues É um grupo de mímicos A outra gangue Os Baseball Furies Que é Depois dos protagonistas A gangue mais popular Do 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 longa Né Ok Basicamente Uns caras Vestindo uniforme De baseball Com a cara pintada É o Kiss esportista E o filme Na época que foi lançado Gerou protestos Porque Ah O excesso De violência E O estímulo A gangue E os jovens Viram Porra Olha Olha aí O ditador Ai meu Deus do céu Eu vou fugir É E os games Seguem o mesmo princípio Né O que são ditadores Da vida real Porra Estuda história Que você vai ver Você não precisa nem Você não precisa Ir nem muito longe Sabe Olhe pra um De nossos países Vizinhos Você sabe qual E você vai ver A situação terrível Que a população De lá Está passando Sabe É Porra Sabe O que é um ditador Dos games Bison Bison É o maior ditador Dos games Qual o objetivo dele É Poder psíquico Que? É Poder psíquico E E Loli Hã? Loli É Ele quer Psychololis É isso que ele quer Quer um exército dele Bom Um dos caras É basicamente A versão chinesa Da mini ranheta Sabe a mini ranheta Do desenho Do pica pau Pois é É ela Com orlinhos De John Lennon Chapelão E que pode voar E usar veneno É Ela É basicamente Isso O outro É a versão Espanhola Bonita Do Jason E o outro É o Mike Tyson Psicopata Que adota Lolos Quer dizer Que Que Isso Ah 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 Quer dizer Por um lado Eu entendo Você quer fazer um game Como o Street Fighter Você não quer Deprimir o seu público Você não quer fazer O Bizon Ser um ditador Como Um dos que a gente Vem na vida real Né Que Causa crises De alimentos E faz Crianças Morrerem de nanição Não Isso aqui é uma coisa Absurda Isso aqui é uma coisa Absurda Porque é pra divertir O público Não pra acabar Com o dia deles Né Então Quando a gente Pensa por esse lado Né A ditadura De Ninja Warriors Não é tão Não é tão errada Né São vilões São pastiches Né São pastiches Ah o Cody Brincando com Não sei o que Acho que com o dinheiro Lá na sala Tá fazendo zona Pela casa inteira É bom Pelo menos Ele está feliz 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 Alegria Alegria É Falando sério Por um minuto Né Eu acho que é legal Que Pelo menos Na fantasia Ditaduras Podem ser derrubadas De um jeito Tão simples Né Basicamente Uma peituda Com duas facas Derruba uma ditadura Né Quem dera A vida real Fosse tão simples Quem dera os problemas Da vida real Pudessem ser resolvidos De forma tão Rápida E certeira Quanto na fantasia Né Ai ai Por que essa ditadura Já que ela controla o país Não tem seus próprios Robôs ninja Por que que quando ela faz Robôs Ela faz essas coisas Que parecem um monte De lego E que tem a mobilidade De lego Né Se você colocar rodas Em lego Ele fica mal Você entendeu O que eu quis dizer Enfim Acho que só os revoltosos Têm acesso A filmes de ninjas Né É o que eles fazem Nas reuniões deles Bem gente Hoje vamos traçar Um novo plano Para derrubar o governo E aqui está O cara tira Dez fitas DHS E bota em cima da mesa BUM Temos Ninja Kids Ninja Battle American Ninja American Ninja 2 Ninja das Sombras Ninja Negão E Ninja Ninja E quando tivermos Terminado de ver Todos esses filmes Assistiremos Samurai Ninja Samurai Ninja É um oximoro Senhor Cala a boca É Esse é o plano senhor É Ninjas Como senhor Ah cara Sigam minhas ordens Sigam minhas ordens Que é sucesso É Pois é Enfim Bom Acabaram as coisas Que eu tinha para falar Desse game Então eu vou ficar Em silêncio Até terminar Minha partida Lolololololololol Ah não Lembrei Esse game Também fez parte Daqueles que eu descobri Graças a locadora Da moça bonita Eu já mencionei Ela anteriormente Né Ah Eu tinha Duas locadoras De confiança Na juventude Né Uma delas Era do Do brother Que tinha todos os jogos E Logo depois que a locadora Dele fechou Eu fui E me tornei cliente Da locadora Da moça bonita É Que era uma baixinha Peitunda É E foi lá Que eu descobri Este game Eu lembro que eu vi Matéria sobre ele No Na Super Game Power Eu pensei Porra Parece legal Espero que chegue E chegou Chegou na loja É É Pois é E eu lembro que Pouco tempo após ter chegado Eu perguntei Para a dona da locadora Ah Escuta Você não quer vender ele para mim? Ela Não Eu acabei de comprar É bem alugado Não Eu não posso te vender ele Tá bom Eu fazia isso Com diversos jogos na loja Porque ela tinha uns exclusivos Que eu queria Né Ninja Warriors Ela tinha Ultraman Chrono Trigger Né E aí Todos os jogos Que eu chegava para ela E dizia Ah Você pode vender para mim? Você não quer? Ah 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 Ela Não Não posso vender Não Não posso Eventualmente ela vendia tudo É Eu lembro que Ultraman Uma vez eu perguntei para ela Você não Você não quer vender esse jogo para mim? O que eu gosto muito de Ultraman Ela falou Então Esse jogo é raro É difícil de encontrar Sim eu entendi Quando você falou que é raro Eu já entendi que ele é raro Que ele é difícil de encontrar Você não precisa explicar Você precisa Sua redundante Parece Kojima Não Continue falando Então Então Esse jogo é raro Não tem em todo lugar Eu acho que A minha locadora É a única em Guarulhos Que tem Você já encontrou ele em algum outro lugar? Não Pois é Então assim Eu não posso te vender A menos que eu cobre um preço muito alto Assim Eu teria que cobrar de você 80 reais Isso 20 anos atrás Quando 80 reais Era uma fortuna Vocês não estão entendendo 80 reais Você dava entrada num apartamento É Foi uma época que a economia brasileira era forte Forte Ok Tudo bem Ah mais um mutante Droga Eu não sou um mutante Eu sou o caçador de machos Como Como derrubar o elevador Não te matou Porque o elevador Estava caindo a Um quilômetro por hora Mas não ia matar Nem um recém-nascido Porra Tudo bem Tudo bem Eu não sou Não sou físico Eu sou o mutante Mas mutantes podem ser físicos Eu acredito plenamente Na sua espécie Ser capaz de fazer faculdade Faz É o que minha espécie Pode fazer Ai Toda vez que você arremessa alguém Você arranca um smart de cabelo É De onde vem aquele cabelo Não faça perguntas para os quais não quer resposta Enfim Mas é Enfim A moça bonita não quis me vender o jogo Ultraman Tudo bem Ok Tá bom Um mês depois Eu chego na locadora dela E que jogo está à venda Ultraman Que ninguém estava alugando Eu perguntei para ela Ah, está à venda? Tá Quanto? 10 reais Aê E parecido aconteceu com o ninja walkers Depois de um tempo O jogo estava à venda Eu cheguei para ela Quanto ela? 15 reais É Honra Preconcerto Mutantófila O que? Mutantófoba O que? Nem sei mais Pois bem Pois bem Aí eu comprei o Ultraman E o Ninja Warriors dela E o Chrono Trigger Ela não arredava a pé Ela não ia me vender Até que chegou um Natal Ela virou para mim Eu só cheguei na locadora Eu não disse uma palavra Né E aí a moça Toda apaixonadinha Olhou para mim Ah Ah, Amor Você gosta tanto de Chrono Trigger, né? Eu gosto, gosto Você quer comprar? Quanto? Para você eu faço 30 reais Levo E levei Agora que eu penso Agora que eu sou mais maduro E mais sábio E entendo um pouco melhor As mulheres Eu penso Acho que esse foi um momento Ara-ara Acho que foi um momento Da moça bonita Chegando para mim E dizendo Que ela era a mais velha Ela era Eu tinha o que? Uns 14 ou 15 anos Ela devia ter uns 29, 30 Eu acho que foi um momento Ara-ara Ela virou para Acho que foi um momento Que ela chegou Ai, você quer Chrono Trigger Não quer comprar? Quero Ara-ara Pode levar por 30 Não quer mais nada Eu acho que foi um desses momentos Eu era um moleque Tão ingênuo Que não sabia nada de mulheres Que eu Eu perdi Meu momento De Afofar a cara Nas partes pudentas De uma milf Eu perdi Essa oportunidade E agora Um avião Vai cair na minha casa Em punição Deus colocou Uma milf Baixinha Peituda No meu caminho E eu Não, aproveita E é por isso Que eu só perdi A virgindade Aos 62 anos Hammer, você tem 62? Não, tenho 40 Estou fazendo Uma previsão Otimista Do meu futuro Adeus Eu presenciei Um momento Ara-ara Eu estava No momento Ara-ara E eu não usei Adeus Eu odeio Minha vida E o que me faz Pensar Toda baixinha Que eu conheci Era peituda Pra caralho Tinha essa Quando eu falo Baixinha Eu falo Baixinha De um metro e sessenta Pra baixo Todas tinham Peitos gigantes Todas elas Uma que sudou comigo Que era uma nanica Mas meu Deus do céu Era Nossa senhora Tinha peitos tão grandes Que tinha neblina Se formando ao redor deles Tem outra Que eu conheço Que tem um metro e quarenta e oito E cara de criança Que assim Se ela tiver com um casacão De inverno Você pensa que é uma menina De dez anos Ela tira o casaco Te mostra Toda a majestade dela E você fica Meu Deus De onde veio tudo isso Seu cérebro Dá pane O que acontece Com as baixinhas Toda proteína Que deveria ter sido usada No desenvolvimento do corpo Foi pros peitos É isso que acontece É o princípio Robert Downey Jr Cês sabem Robert Downey Jr É um nanico Mas cês já viram As mãos daquele cara Ele tem mãos De um homem Muito maior Parece que Cortaram fora As mãos de um wrestler E costuraram nos pulsos dele Porque não é possível Robert Downey Jr É aquele cara Que chega no Natal Ele quebra as nozes Na mão Ele não precisa De nenhum instrumento Ele Aqui Comam Comam É O que O Robert Downey Jr Ele pega a manopla Do Thanos Coloca na mão E poxa vida Eu nunca tive uma luva Que me caia tão bem Porra O que aconteceu Hum Dê essa andadinha Pra testar Se eu ia perder Um tanque de life Tu não vai me fazer Perder outro tanque de life Seu filha da puta Não fui eu Foi outro robô Pra mim Vocês são todos iguais Racista Robô não é raça É condição de vida E além do mais Eu também sou robô Eu posso Você é um robô Desenhado para parecer Com os opressores humanos Você é parte do problema É Você é um robôzão do mato Mas então Pois é Pois é E eu tenho uma amiga Também baixinha De peitos gigantes Que Outro dia A gente ficou conversando Sobre a ciência dos peitos E ela falou Não Peito grande Dá muito trabalho Como assim No calor Peito grande Sua Entre eles Aí você tem que passar talco Porque senão você fica com cheiro de leite azedo Entre as tetas Você tá falando sério? Tô Tô Calor eu tenho que tomar dois banhos por dia No mínimo E botar talco Senão eu fico fedendo Oh Fora os problemas nas costas Ah não Isso eu sei Não Você não sabe Você não sabe Como é Ter peito gigante É como se você estivesse Eternamente carregando Duas bolas de boliche Na sua frente Oh É Por isso que tanta mulher Faz cirurgia Para diminuir as mamas Porque a gente Não aguenta Esse exercício de alterofilista Todo dia E dormir então Dormir com o peito gigante Não dá pra dormir de bruxos Você fica amassando o peito E fica desconfortável Aí você vai dormir Virada pra cima É o peito te amassando E você É o seu peito comprimindo seu pulmão E tentando te matar Os seus peitos Eu vou te matar Por você ser gostoso demais É Pois é Eu não sabia De todos esses dilemas Você não tem que saber Você não é uma mulher peituda Mas eu tenho tetas A teta de gorda é diferente Teta de gorda é desleixo Teta de gorda Porque você olha Um copo de gordura de frango E pensa É Ao invés de pensar Em jogar no ralo Como qualquer ser humano normal Seu repelente imundo Oh Oh Tem razão É Enfim Eu entendo Eu entendo o suplício Eu acho que peitudas Deviam fazer seminários Sabe Seminários De olha Peito grande Não é tudo isso Pra ensinar as meninas Flat E as que tem peito pequeno A pararem de reclamar Que é o que eu mais vejo Nessa vida A menina A menina Tem o corpo Da Daisy Ridley É uma flat bunduda Então assim Não reclame Que você já tem Você já tem muitos benefícios E ela reclama Ah eu tenho peito pequeno Eu queria ter o peito Amiga peituda Que me contou A saga do talco No calor Explique pra ela As desvantagens do peito É É As pessoas nunca estão satisfeitas É que nem o cara De pinto pequeno Ah eu queria ter um pinto maior Aí você vai conversar Com qualquer menina E ela fala Não pinto grande é ruim Machuca É desagradável Você engasga na hora Melhor não Quer dizer Claro também O cara não precisa ter O cara não precisa ter Uma espinha na virilha Mas assim Você tá de meio Por que eu tô falando de pintos Enquanto eu tô enfrentando Um ditador Bom eu sempre Os assuntos do meu canal Sempre vão pra pinto Então eu acho que seria estranho Eu não ir pra Olha aí O ditador E eu estou arremessando Inimigos no pinto dele Ele Aham Nunca vai me acelerar Ai Para de jogar gente No meu pinto Não Ai Batalha Batalha final Que é criativa Mas extremamente irritante Porque o único jeito De vencer esse filho da puta É jogando gente Na redoma dele Com o ninja É mais fácil Com o ninja É bem mais fácil Vencer essa luta Ó Dica do Hammer Se for Se for jogar esse game Se você quiser Vencer esse Se você quiser vencer Esse chefe final Com mais facilidade Joga com o ninja Porque o arremesso dele Ele rodopia os inimigos Então no rodopia Ele atinge o chefe Duas vezes Diferente da Kunoichi Que acerta uma só O Kamaitashi Não é ideal Pra essa batalha Porque ele não tem Arremessos naturais Os arremessos dele São encerramento de combo Então é um pouco Mais difícil Vencer o último chefe Com ele Com o ninja É baba Com o noite É bom É o preço que você paga Por usar uma waifu Waifus Waifus não vem de graça Meu filho Waifus Waifus tem seu custo Diante do destino E voa AAAAAAAA Você me venceu Arremessando Meus há séculos Contra mim Que coisa baixa Baixa é a puta Que te pariu Ai 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 Chavinho Ai Ai E agora Nudez pornográfica A waifu explodiu É Pois é E levou Toda a montanha junto Que coisa excessiva Então aqui descobrimos Que os robôs Foram criados Para uma missão Suicida Eles Foram lá Chutaram o cu De todos os vilões E ai Se autodetonaram Pra destruir A fortaleza Do mal Ditatorial É E pouco tempo depois Foi estabelecido Um novo governo É Isso Isso mesmo E este novo governo Tornou-se uma nova ditadura É Pois é Basicamente Quem escreveu O roteiro desse game Estudou muito bem A história da revolução cubana É Ou jogou muito O game do Guevara Que Você também pode encontrar Neste canal É É Ah E este foi The Ninja Warriors Again Isso Um dos melhores games Do Super Nintendo Que agora Que ao fim desse mês Não vai servir pra mais nada Porque né Pra que que você vai jogar ele Com a versão em HDzão 1080p E dois personagens novos Da PC Pra quê Mas bom É É uma boa forma De preservar a história É uma boa forma De preservar Não faria sentido Relançarem o jogo Do Super Nintendo Como ele era Numa plataforma moderna Que legal Que a Natsumi Resolveu Atualizar Não Eu recomendo a todos The Ninja Saviors Como vai ser chamado aqui Tem ação Diversão E Tretas E era isso Que Jesus Cristo Queria Para nós Beijos Para todos Especialmente Para as feitudas Obrigado por assistir A mais este vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você curte meu trabalho Não deixe de me seguir No Facebook E no Twitter Olha os endereços aí na tela Pra quem gosta de ler Dá um pulo lá no meu blog O blog do Homer Que tá no ar Há mais de 10 anos Já conta com mais de 500 artigos E eu tenho certeza Que você vai encontrar Alguma coisa lá Que vai te fazer rir Muito E para aqueles Que querem demonstrar Seu amor de forma financeira Dê um pulo na página Da Hammer Network No Padrim Com uma colaboração mensal Você ganha acesso A um monte de recompensas Legais Que os meros mortais Nunca terão É isso pessoal Obrigado por tudo E nunca se esqueçam Eu amo vocês